Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória! Eita glória! Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Um Deus já ganhou Um Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada É nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nossa Deus é nada A madrinha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos, chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada O mar vermelho aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, pra nosso Deus é nada É nada Esse levante aí, pra nosso Deus é nada Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi feita, hoje é conquista Onde teve luta, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luta, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Esse não parece ser o teu final Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi feita, hoje é conquista Onde teve luta, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luta, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luta, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luta, hoje é conquista Onde teve luta, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra 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 Tua glória contempla Então vem me incendiar Meu coração no Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contempla Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Oh E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de onde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Ao meio dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração Minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que nem lhes há Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as tuas obras Pois por tuas mãos, pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que nem lhes há Toda terra celebra a ti Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criado Toda terra celebra a ti, com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criado A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Toda terra celebra a ti, com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criado Toda terra celebra a ti, com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criado 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 É... Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Novo, eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos que desce como fogo Vem, vem como em pentecostes E enche-me de novo Oh 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 Espírito, Espírito Oh Oh Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes E enche-me de novo Oh 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 Existe um lugar Na fenda da rocha Aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Não vai me seduzir Onde o dinheiro Onde o dinheiro A famos Aplausos Não podem me comprar Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar E mergulhar Descansar Em teus braços De amor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença Esse é o lugar Onde eu quero habitar Existe um lugar Na fenda da rocha Em tua presença Em tua presença Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Existe um lugar Onde o orgulho Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A famos Aplausos Não podem me comprar Não podem me comprar Em tua presença Em tua presença Em tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar E mergulhar Descansar Descansar Em teus braços De amor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Eu quero estar Eu quero estar Em tua presença Eu quero estar Em teu presença É o lugar Onde eu quero habitar É o lugar Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha perna Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Remove a minha perna Me chama pelo nome Mestre, eu preciso de um milagre 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 Rescita-me Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nesse hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Sua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz o meu nome Me toca nessa hora Me chama para fora Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Me fez viver Tudo o que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus E hoje eu tenho mais de mil Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador 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 Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Ora, sinto sair Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Fostes minha força pra seguir Quando meu coração calou Fostes intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou Longe de Ti Longe de Ti Longe de Ti Longe de Ti Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais E como serafins Que cobrem o rosto Ante a Ti Esconde 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 o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais No Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta E Tua presença O meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins Que cobrem o rosto Ante a Ti Esconde o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais No Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta E Tua presença É o meu prazer Oh 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 No santo dos santos a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer 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 No santo dos santos a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Não vou me preocupar Com as perseguições, com as pedras que me lançam Jesus está por perto, eu posso confiar Eu posso descansar, Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende, tu acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Tarei em ti de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende, tu acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel É, 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 é Fiel, o meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Me garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo e pra sempre Meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Me garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo e pra sempre Prefiei Deus conhece a minha história . . . . Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Não dói mais, não Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo De validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não larga sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vem passando as horas Você olha Você diz Meu Deus quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 o tempo de cantar E não de chorar passou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou Chegou Deus entrou com providência A vitória chegou Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não larga a sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus quanta memória Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar O de chorar Passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou Chegou Deus entrou Com providência A vitória chegou 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 A vitória chegou